Salve galera, salve dinossauros, beleza? Lord Brian de volta aqui com Jurassic World Evolution 2 Dando sequência a nossa série de mundo aberto, modo progressão Onde você tem a chance de ter o seu próprio dinossauro aqui, acompanhar a vida dele E torcer para que ele sobreviva e progrida até chegar no nível máximo Que é o nível 5, estamos vendo aqui uma pequena amostra dessa diversidade, dessa riqueza Aqui temos um Herreirassauro Alivia, que é um membro, está passando aqui galera Na linha aqui do Acrocanthossauro Alivia, está passando Temos aqui galera um Atrociraptor, o gringo, é a linha do Giganotossauro Aqui nós temos Brastemp, não é membro, é um personagem, é um Herossauro Temos aqui galera, Hidra, mais um membro aqui de Proceratossauro Que é da linha do Saurofaganax Aqui nós temos o nosso único mamute, que é o Profeta Terceiro Ele é o gatilho aí da profecia, se alguém matar ele Eu liberto aqui no mundo aberto o Indominus Rex Completamente bufado para trazer aí o caos e a destruição galera O Profeta está dormindo estranho, mas ele está vivo Saúde 100%, parece que está morto, mas não está galera Chegando aqui por trás do Profeta nós temos o Vegetta O Vegetta chegou hoje galera O Alossauro, ele vai virar Alossauro, peraí Não, o Vegetta vai virar um Carca hoje Vamos aproveitar que ele já está aqui galera Ele quer preto, tá Então vamos tentar botar um Carcarodontossauro preto no lugar aí de onde ele está Então é o novo Carca pintando aí Vamos botar aqui, ele então Parabéns, você conseguiu chegar ao fim da sua linha aí do Carcarodontossauro Você deixa de ser um Alossauro e passa a ser um Carca Tá aqui, vamos tentar, olha como é que o Carca ainda é maior Vamos tentar botar o Carca mais escuro que tiver galera Talvez seja esse, tá Tem marrom, não tem Carca preto Talvez esse seja o mais preto Porque ele tem um azul com cinza Que dá uma sensação de preto, tá Eu vou botar esse aqui pra você porque ele está lindo Já que não tem Carca preto Esse aqui está muito bonito Então, Vegetta Ah, deixa eu dar um Play Agora sim a gente consegue botar aqui seu nome Vegetta A gente favorita você aqui E a gente elimina o seu antigo eu E você Vegetta, já está do lado aí do Profeta Se você mata o Profeta, você ganha uma idade inteira Ganha uma idade inteirinha Só que aí você liberta o Indominus Rex Que pode talvez te matar no próximo episódio Tudo certo galera Tudo pronto aqui Vamos salvar aqui o Backup Tá aí Vamos dar Play Esperar esses cadáveres do episódio passado Sumirem pra gente poder começar Enquanto isso eu vou dar uma passadinha aqui no controle Vou tirar aqui a estrelinha do Vegetta O último quadradinho dele Ele agora é um Tier 5 E ele é um daqueles que chegou sem nunca morrer Tipo eu Eu também fiz isso galera Olha aqui Chega até o Tier 5 sem morrer nenhuma vez Vou passar lá de cima até aqui embaixo Pra vocês acompanharem Tá Vamos lá Vou aproximar um pouco Então tá aqui Lembrando Nome da pessoa A cor é pelo dinossauro Só que o menuzinho das cores Tá um pouco mais pra esquerda Não vai aparecer Aqui no canto direito É o número de vezes que cada pessoa morreu E os quadradinhos Mostra em que dia Em que nível a pessoa está Por exemplo O floquinho tá desde o início Então aparecem todos os quadradinhos Divididos por nível Três quadradinhos pro nível 1 Mais três pro nível 2 Mais três pro nível 3 E cinco pro nível 4 E o quadradinho do nível 5 Não some nunca Então Eu estou no nível 5 O Lord Gain no nível 5 O Ardace por exemplo Tá no nível 2 E se sobreviver hoje Já vai pro 3 E assim vai galera Já expliquei então como é que funciona Vou baixando aqui pra vocês acompanharem tudo Quando tem esse mais um É que a pessoa vai ganhar um dia Mas precisa morrer Pra poder ganhar um dia Não tem como ganhar um dia Estando no nível 5 Então Quando essa pessoa morrer Ela em vez de começar do início Eu já apago o primeiro dia Ela só tem que andar dois Pra poder mudar de nível Vou descendo aqui Vocês deem uma pausa Se quiserem olhar com mais calma Porque a lista é grande E se eu for descendo devagarzinho Toma aí uns 2, 3, 4 minutos do vídeo Só isso Até mais Quem está em preto É membro que deixou de ser membro Então está fora da série Mas pode voltar As estatísticas continuam E está aí galera Vamos então Continuar observando aqui os animais Ainda estão os cadáveres por aí Edmontossauro aqui sem nome galera Você vai chamar dado O limão está passando ali Aqui temos o Totossauro de Yutirano Olha aqui Passando do lado do Brachiosauro Clare Limão Vamos continuar Brastemp Penetra Aqui do lado eu Olha aqui Me achei de novo Está aqui o Lord Brian De Noqueiros Ainda não morri Quem me matar galera Ganha uma idade inteira Uma dupla de tiranossauro Está chegando aqui Para talvez fazer isso O Mabel Acompanhado aqui do Ragnar Dupla de tiranossauro Olha aí que legal Lá no fundo o Profeta Olha quanta oportunidade boa Nessas terras aqui Se me matar Ganha uma idade inteira Se matar o Profeta Ganha uma idade inteira E tem alguém com sede galera É impressionante A água está bem ali Eu acho que ele vai para a água Não é possível né Essa região aqui vive na sombra Tem um Oranossauro aqui galera Eu vou chamar ele de Poker Então está aí o Poker Precisamos de novos personagens Lembrando galera Episódio passado Tivemos a perda aí do Crunch Tá E do Ezio Mas foi do Ezio Ezio e Crunch Mas foram dois Ezio era um estegossauro Foram dois personagens aí Muito antigos da série Que eu não prestei a devida homenagem Eu deixei passar tá Então Presto aqui galera Uma homenagem ao Crunch Que nos deixou Ele era muito antigo mesmo Merecia ter sido lembrado E E Com a homenagem prestada No episódio em que ele se foi Eu costumo fazer isso E Pro Ezio também Tá Um estegossauro aí Que deve ter matado muita gente Infelizmente não consegui Acompanhar aí Os números dele Esse cara aqui vai se chamar Hallow Não Hallow Não Callow Hallow Tá aí Hallow Olha aí O número de difuntos Já sobrou só um Olha o Natan aqui De o Tirano Mais um E o Tirano Aparecendo aqui Quem tá de o Tirano Tá na linha Do Tirano Dinossauro Rex Tir 2 Temos aqui um Nigersauro galera Vai se chamar aí Zâmbia Tá aí o Zâmbia Outro sem nome Meu Deus Tem que ter muita criatividade Aqui galera Vai se chamar Elevador Pelando aí Pra objetos E Maquinários E coisas do dia a dia Já Senhor Down Valkyrie É membro Temos um Estrutiomimo Aqui galera Vai ser O Pernil Olha aí Uma outra dupla De Tirano A nossa Do Rex Sendo que aqui tem Um Poderoso Raposo Com A aura Ambos já mataram Apex Ambos tem o ponto final Depois do nome Já mataram Apex Sendo que o Raposo Tá no Top 3 Ele é o terceiro Melhor Dinossauro Carnívoro De todos Tá O terceiro Mais Bem sucedido De todos E tem Matado Voltou a matar Ele tirou umas férias Ele ficou um tempinho Paradão Mas agora O Raposo Veio pesado Galera Episódio passado Ele matou Dois dinossauros Sendo que um Era Apex Tá Vamos salvar Porque eu já Dei Botei nome Pra muita Gente A gente Já vai Começar Aqui as Agressões Só sumir Esse cadáver A gente Começa Temos Temos ali Temos ali Valkyria De Metricantossauro Olha que você Valkyrie Metricantossauro Temos alguns Temos o Godzilla Galera O lendário O inesquecível O histórico O todo poderoso Godzilla Que morreu Que morreu Ele agora Elza Patroclus Patroclus Então tá aí O Patroclus Killer Maligno Esse aí Chegou no tier 5 Ele é um Apex Ele é um Espinossauro Temos muitos Lembrando Que a janela De transferência Está aberta E que houve Uma mudança Na linha Do Espinossauro Agora ele começa No Dimetrodonte Pra fazer a linha Ficar mais difícil Olha aqui o Flame Galera Anquilosauro Flame Está dormindo Tá Ele já lutou Uma vez Ele quase morreu Mas está vivo Eu acho que a gente Botou um Anquilosauro Decente Está sobrevivendo Temos aqui Galera O Sonic O Sonic 2 Porque eu acho que Eu já botei um Sonic Então tá aí Ele já deve ter morrido Mas está aqui O Sonic 2 Vamos ver quantos Arqueornitomimos Temos Temos muitos Essa daqui Vai ser a Sinha Sinha Aquaman Mais um Arqueornitomimo Aqui galera Esse aqui Vai ser o Deixa eu ver Pegadinha E o Sonic Então Não tem tantos Arqueornitomimos Assim E terminou Galera Vamos lá Vamos começar Então com os combates Configurações De modo livre Dinossauros Frequência de brigas Normal Dinossauros Não morrem De fome Desativado Confirma Ok E tá valendo Pode começar A torcer A sentir medo A sentir Apreensão Porque os combates Vão começar Já já Olha aqui Persephone E vela negra Dois espinossauros Na área E não são só eles Não Fierce O segundo lugar O dinossauro Carrinho Com medalha De prata Está aqui Fierce Que já foi O predador supremo Ele já chegou E vai começar Com ele mesmo Fierce E vela negra Vamos ver o que vai rolar Normalmente o espinossauro Ganha Mas o espinossauro Não é tão caçador Quanto o carca Mabel e Ragnar Também estão lutando Golpe do espino Galera Machucou bem o Fierce Tá aí O Fierce Cai pra 44 Fica com a vida baixa Péssimo início Pro Fierce Perigoso Logo no início Do episódio Se ficar com a vida baixa É ruim Olha aqui galera Atila Alexandrino Encarando aqui a aura Olha a vida do Atila Alexandrino Baixou muito Lembrando que ele matou O espinossauro Galera E foge O Atila Alexandrino Olha aí galera O Lorde Gui Voltando O Lorde Gui E o Tricerata Santana Que é membro Contra Lorde Gui O Azrael Tá lutando Contra o Pica Pau Perigoso Aí pro Azrael Caraca O Lorde Gui Tá praticamente Matando o Santana Ele bota o Santana Pra correr Ou vai ter mais uma rabada Se tiver É mortal O Santana Revida no Lorde Gui E o Santana Foge Galera Vamos salvar Que tá dando umas travadinhas Aqui Vamos garantir Tudo que aconteceu Olha aí Então o Lorde Gui Então o Lorde Gui Consegue mais uma vitória O Lorde Gui Parabéns Venceu aí Um Triceratops Quem tá chegando junto Pra dar um apoio moral O Lorde Gui É o Askeladd Que também é membro O Santana Galera É o único membro Triceratops Atualmente E ficou com a vida Muito baixa O Lorde Gui Arrebentou Com o Santana Temos aqui Galera O nome desse aqui Vai ser Depois eu dou Não dá tempo De pensar em nome Agora Temos lutas acontecendo Olha o Tarbossauro Aqui galera Chuck Contra o Giga Dark A vitória Vai ser do Giga Mas tá bem equilibrado 50 a 60 Icon e Shelby Galera O Icon também É um Giga aí De respeito Tá E o Shelby Também é um Carca De respeito O Shelby Já É Já matou Galera O Profeta Então ele tem Esse jogo da velha Aí no final do nome O Icon já matou Dois Apex Então ele tem Dois pontos Mas quem ganha É o Shelby Ele derrota O Icon Vitória Importante aí Pro Pro Shelby Vamos salvar Até agora Ninguém morreu Temos aqui galera O Explorer Um Giganto Raptor Vamos ver a Lívia Contra a Hydra E temos a primeira morte Galera A Lívia E Herasauro Mata a Hydra É Proceratossauro O Alpha Vai enfrentar o Hermes Aqui Olha que cena legal Mas vamos na Hydra Mas vamos na Hydra Porque a Hydra Morre pra Lívia Cadê a Hydra Tá aqui ó Hydra Tinha acabado De voltar Então morre Pela quinta vez O Proceratossauro É muito fraquinho Tá Pronto Deixa eu ver Essa cena aqui galera Tá da hora hein Bonito isso aqui Se tivessem mais juntinhos Dava uma bela thumb Mas vamos lá Vamos tirar uma printzinha Aqui ó Vamos diminuir um pouco A exposição Olha aí ó Pronto Consegui Boas printzinhas E vambora Porque o Hermes A lenda É o melhor dos Acros Pra enfrentar o Alpha Carcaradontossauro Que é um animal De muito sucesso A espécie Askelade e filho Estão se enfrentando Prestem atenção Parece que aqui galera O Hermes vence o Acro Bem raro isso Quer dizer O Hermes vence o Carca Galera Kalid O Kalid O Kalid vai caçar Galera Um Over Raptor Vamos ver isso Olha esse Over Raptor Sem nome Lá vem o Kalid E tá aí Destroçado Bundão não brinca O Bundão mata O Bundão mata Sukuna Sukuna Cuidado que o Bundão mata Caipira Caipira está caçando O Tissintalsauro Caipira vai fazer ponto Quilir Maligno lutando Com o Perséfone Tem gente morrendo Já morreram Quatro Olha aí Cinco Hermes está caçando Nickname Vamos ver o Hermes caçando Galera Olha o Hermes Matou Caronte Não vai matar Matou agora Então tá aí Vamos lá no Caronte Galera Caronte e Janaína E o Caronte Que é o Predador Supremo Faz o seu ponto Matando aqui a Janaína Vamos salvar Caramba O Caronte não está dando Mais chance para ninguém Galera Todo episódio ele mata Simba e Atila Alexandrino Olha aí essa luta Caraca É capaz do Atila Alexandrino Morrer Ele já estava com a vida baixa Tinha lutado com o Rex Tá lutando de novo Eu acho que o Atila Alexandrino Não vai 1% Talvez sobreviva Caraca Será que o Atila Alexandrino Vai morrer Cabuto está caçando E o Atila Alexandrino Sobrevive com 1% De vida Atila Alexandrino É É lendário O filho Galera Vai caçar Quem Filho vai caçar Alguma coisa Mas agora A gente vai salvar E vamos na lista De mortos Galera Porque tem Muito Morto Agora Então tá aí É A Hydra Eu já anotei Janaína Não é ninguém O Killer Maligno Morreu O Killer Maligno Morreu Para Persephone E o Killer Maligno Era um Sauro Faganax Galera Então a Persephone Além de fazer ponto Ela mata Um Apex E ela ganha então Aquele ponto final No nome Quantos pontinhos Você tiver É quantos Apex Você matou Parabéns Parabéns Persephone Irmã E do José Fazendo história Já chega a 4 mortes Sendo que uma delas Foi um Apex E detalhe Lutou 15 vezes E ganhou As 15 Invicta Tá Então Você agora Tem um dinossauro De muito respeito Persephone Parabéns Já o Killer Maligno Nos deixa Vamos ver aqui galera Ele nos deixa Com os seguintes números Ele matou 4 dinossauros Assim como a Persephone Lutou 10 vezes Ganhou 5 E perdeu 5 Tá Foi um dinossauro Aí Ok Tá Um Apex Ok Não foi um Apex Fraco Mas também Não foi um Apex Que impressionou Mas foi um Apex Ok Então vamos lá galera Botar essa morte Do Killer Maligno Gozado que eu comecei O episódio mostrando ele Mostrando a cara De Maligno dele E o Killer Maligno Ele morre Pela 8ª vez Tá Lembrando A janela de transferência Está aberta Se você quiser deixar De ser um Sauru Faganax Aliás Você é um membro ouro Você pode fazer isso Quando você quiser Membro prata Que precisa Que a janela Esteja aberta E ela Mais uma vez Vou repetir A janela Está aberta Tá Você pode Trocar de linha Lembrando Você pode trocar de linha Mas não pode trocar de nome O nome permanece E você volta Para o Tier 1 Trocando de linha Então um bom momento Para trocar de linha É quando você morre Que aí você não perde Dia nenhum Tá Cabuto Está caçando Vamos ver Cabuto 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 Giganotossauro Cabuto Vai fazer Ponto Matando Uma Amargasauro Olha aí A morte Brutal Ponto Para o Cabuto O Simba Galera Simba Está caçando Simba É o rei Dos Sauru Faganax Ele acaba De matar O Senhor Down Parabéns Simba O Shelby Galera Está lutando Giga Contra Carca O Icon Está com 15% Pode morrer O Icon E foge Com vida O Hades Está lutando Contra quem? Contra o Askelad Perigo Total Aqui O Chuck Está enfrentando O Dark O Askelad Está com a vida Baixa Perde O Hades O Hades Ganha do Estego O Blue Está enfrentando O Smaug Olha aí O Blue Matando O Smaug Galera O Smaug Que já foi Um Xantungossauro Um dia Talvez morra Para o Blue E acho que o Blue Mata O Smaug Pica-pau E Vlad Galera Olha aqui Vlad é membro Pica-pau É membro Draco Está caçando Sobrevive O Pica-pau Olha o Draco Quer enfrentar Um Paquirino Acho que é o único Paquirino Que a gente tem E o Hades Vai caçar Galera Bundão E Sukuna Meu Deus Bem o Hades Vai fazer ponto É melhor ver Bundão E Sukuna Porque eu acho Que agora é capaz Do Sukuna morrer Mas antes disso Galera Vamos marcar lá Que o Smaug Morreu O Smaug Eu já tenho certeza Da morte dele Está aqui o Smaug Ué Ah tá galera O Blue O Blue O Blue O Blue tem um dia Vermelho E o Smaug Está aqui Ele retrocede Ele morre pela Sétima vez E volta A caveirinha Para lá E agora Podemos ter uma Morte colossal Galera Podemos ver aí O Bundão Matando o Sukuna Tá Eu acho Que vai acontecer Tá aí Leva Uma E E Tomba O Bundão Mata mais um Galera Ele mata O Tiranossauro Sukuna O Tiranossauro Rex Negro E vamos Aqui Galera Encerrar Os combates Configuração Do modo Livre Dinossauros Ele brigou Duas vezes Com o Bundão Ninguém aguenta Brigar Duas vezes Com o Bundão Você pode Até sobreviver A primeira Se você for Um cara Forte Mas você não Sobrevive A segunda Então Péssima Decisão Mais um Apex E vai Galera Vamos salvar Para garantir Então vamos lá Galera Tiranossauro Rex Sukuna Olha aí Já estava aí Um tempo Com a gente Tá E ele tem Ele tem Galera Um dia Tá Então O que acontece Quando ele morre Normal Ele morre Ele ganha A morte Nona morte Dele Ele ganha A caveirinha Mas a diferença É essa aqui Pronto Ele já Começa Com o dia Completo Ele já Vai Daqui Eu tenho Só que Repor Eu vou manter Esse mais um Galera Porque na hora De repor Senão eu vou achar Que isso aqui É defeito Não sei o que Então eu tenho que Deixar isso aqui Para me lembrar De que Ele Está certinho Aqui Pronto Vamos ver aqui A luta Santana Está com 87% Da vida Corre Mas não Cai para 61% Sobrevive Caiu para 61% Garrocha E Tigresa Olha aí O Santana Acerta Bem Vai dar Rec Vamos ver O Garrocha E o Tigresa Está aí O Garrocha Mata a Tigresa Que está na linha Do Giga Agora Linha nova Mas o Garrocha Vai lá E faz ponto Também E vamos lá Galera Eu preciso Ir na lista De mortos Porque tem Cadáveres Que somem Muito rápido Tá Então temos Amargasauro Amargasauro Euclides O Esmagador Mais um membro Muito importante Se vai Galera O Euclides O Esmagador Vamos nos despedir Apropriadamente Dele Um Euplocéfalo Extremamente Famoso Ele matou Dez Dinossauros Tá É muito Para um Euplocéfalo Brigou doze Vezes E venceu dez lutas Ele era um campeão Tá Estava conosco Já há muito tempo O Euplocéfalo Euclides O Esmagador Ele tinha até o título De O Esmagador E ele morre Para quem Galera Ele morreu Para o Sazon Então Sazon Cadê o Sazon Tá aqui o Sazon O Cacarodontossauro Sazon Matou O Euclides O Esmagador Então Fica aí a nossa Homenagem Ao Euclides Galera aí Mais sentimental Galera que gosta De herbívoro Também Prestem suas Homenagens O Killer Maligno Já anotamos Laila Não é ninguém O Smile Malgo Eu já anotei O Sukuna Eu já anotei A Tigresa Galera Morreu Vamos lá Anotar Tigresa Morreu Para o Garrocha Então Vamos procurar Aqui a Tigresa Tigresa Tem que estar Na cor do Giga Então Vou procurar Só olhar Nas cores De Giga Que é o amarelo Mais forte Não É Acro Tigresa É Acro Então Peraí Tá aqui Já achei Tá aqui A Tigresa Ela morre Pela décima Primeira vez Então É dos que morreu Mais vezes Assim Tinha acabado De retornar Então Já Leva a caveirinha De novo E Ticintal Morrendo Morrendo De novo Destaque Aqui Para a morte Do Tiranossauro Rex O Sukuna Galera Vou até Tirar uma printzinha Aqui Tá aí É É Dá pra dizer Que acabou Quem sobreviveu Pode Comemorar Quem Tava Para Progredir Progrediu Quem Tava Correndo Risco De Vida Porque A vida Tava Muito Baixa Também Pode Comemorar Olha Aqui O Piro Raptor Zeus Zeus Aí Na área Galera Linha Do Carcarodont Tossauro E Vamos Então Dar Aquele Salvamento Final Onde A gente Salva Até Mesmo O Backup Lembrando Galera Qualquer Problema Que Eu Tiver No Meu Arquivo Principal Eu Vou Recorrer Para O Backup E O Backup Nem Sempre Tá Super Atualizado Então Se Um Dia Acontecer De Eu Perder O Meu Arquivo Principal Eu Vou Continuar A Série Através Do Backup E Aí Vai Valer Optar No Backup Então Algumas Coisas Podem Voltar Atrás Vai Depender De Como O Backup Está Em Termos De Atualização Vamos Então Fazer A Contabilização Nem Vou Botar Os Herbívoros Porque Não Tivemos Nenhuma Morte Causada Por Herbívoro Membro Tá Quem Matou Foi Herbívoro Personagem Não De Membro Então A Gente Vai Dar Pause Vamos Botar Aqui Os Carnívoros Não Cracha Pelo Amor De Deus Isso Bom Tiranossauro Rex Ah Está Muito Afim De Crachar Tarbossauro Eu Acho Que Hoje Não Teve Tarbossauro Matando Não Sei Saurofaganax Tem Cada Vez Menos Mas O Simba Matou De Novo O Simba Está Virando O Saurofaganax Lendário Giga Carca Tivemos Acro Matando E Tivemos Espinossauro Matando Tá Olha Galera De Novo Pior Que Dessa Vem Vai Crachar E Vai Fazer Fazer Isso Tudo De Novo É É Muita Sacanagem Ah Não Beleza Voltou Graças a Deus Então Tá Aí Galera Vamos Lá Começar Pelos Espinos O Corvo Tem Duas Mortes O King Continua Com Seis O Scar Chegou A Nove Olha Aí O Scar O Caipira Chegou A O Caipira Tá Muito Afim De Virar O Espinosauro Rei Vela Negra Com Quatro Torge Com Um Persephone Chegou A Quatro Também Matou Apex Poseidon Com Zero Kratos Com Zero A Quanto Espino A A A Survivor Com Quatro Pet Com Zero Picapau Com Zero É Muito Espino Galera Por Isso Que Eu Dificultei A linha do Espino Tá Então Tá Aí Acro Cantossauro Vamos Lá Sasha Braus Com Dois Ades Tem Cinco Pontos O Ades Tá Indo Muito Bem Hermes Com Oito Hermes É O Rei Dos Acros E Tá Indo Muito Bem Muito Bem Mesmo O O Filho Com O 4 E Terminamos Aqui Os Acros Carcarodontossauro Galera Aí Ferrou Porque Aí É O Predador Supremo Agora É Um Carca Tanto Predador Supremo Como Medalha de Prata Tá Então Temos Aí O Caronte Segundo Que Chega A Trinta Mortes É O Record O Record Antigo Era 28 Mortes Com Godzilla Caronte Segundo Agora Detém O Record Botou 2 De Vantagem É O Predador Supremo Ele É Tudo Ele Tá No Ápice Da Sua Vida Ele Tá No Trono Sentado No Trono Segurando Ali O Cinturão Parabéns Caronte Segundo O Firth Galera Tem 27 Tá Ele Não Marcou Ponto Hoje O Firth Então Ele Já Tá Com 3 Diferença Pro Caronte Olha Aí Caronte Aumentando A Distância Pro Firth O Caronte Não Tá Mais Brincando O Shelby Com 10 O Rocket Com 12 O Jason Com 8 O Alpha Com 9 Só Número Alto Pra Carca Sazon Com 4 Black Warrior Galera Com 4 Vegetta Com 1 Ele Chegou Hoje E Já Matou Vegetta Já Chega Matando Já Tá Com 1 E Terminamos Os Carcas Galera Vamos Para Os Gigas Os Gigas Tiveram Baixa Perdeu Godzilla E Perdeu Askeladd Os 2 Gigas Destaque Agora Vamos Ver O que Sobrou Sobrou O Icon Que Tá Muito Bem O Icon Tá Representando Aí Pros Gigas Tá Com 15 Mortes Parabéns Aí Pro Icon Se bobear Ele é Top 5 O Kong Com 9 Kong Também Tá Indo Bem Lucifer Com 7 Aurora Com 4 Garrocha Com 6 Cabuto Com 6 Leviatã Com 1 Dark Com Nada E Terminamos Os Gigas Saurofaganax Galera Deve ter sobrado Só uns 2 Agora Vamos Lá Saurofaganax O Simba Com Suas 12 Mortes Ele É O Rei Dos Saurofaganax Tá Destuando Tá Sendo Aí Realmente Destaque No Mundo Dos Saurofaganax O Gecko Com 4 E O Killer Maligno Nos Deixou Hoje Com 4 Então Terminamos Realmente Só tem 2 Saurofaganax Vivo Tarbossauro Galera O Gu Parou De Matar O Gu Tá Com 23 Tava Indo Muito Bem O Gu Mas Olha Só Já Tá 7 Mortes De Diferença Do Caronte Já Ficou Bem Grande A Diferença Mas Ele Continua Em Quarto Lugar O Gu Raissa Galera Com 10 Tá Aqui O Chucky Com 2 O Chucky Tarbossauro Chucky Com 2 E o Tremor Com Nada Ainda Tremor Ainda Não Matou E Para Finalizar Tiranossauro Rex O Raposo O Raposo Galera Com 26 É O Terceiro Lugar Tá Medalha De Bronze Por Enquanto O Pacífico Com 8 Sukuna Com 7 Mas O Sukuna Morre Ele Nos Deixa Então Com Esses Números 7 Mortes Era um Número Bom Número Bom 7 Mortes Nas Brigas Ele Mandou Mal Porque Provavelmente Lutou Com Muito Animal Forte Então Estegossauro Por Exemplo Então Ele Lutou Ele Venceu 6 E Perdeu 12 Tá Ele Ganhou 33% Das Vezes Que Ele Lutou E Perdeu 66 É O Mabel Galera Com 11 Né Quer dizer Com 3 Né O Paul Com 5 Aura Com 5 Ragnar Com 2 E Voltamos Pro Controle É Isso Galera Muito Obrigado Por Terem Assistido Não Se Esqueçam De Deixar Aquele Like Um Grande Abraço Até A Próxima Se Você Quiser Fazer Parte Dessa Série Tem Que Se Tornar Membro Do Canal Membro Pode Escolher Dinossauro Se For Membro Prata Você Escolhe Um Dinossauro Se For Membro Ouro Você Pode Escolher Dois Tá Fui